nossa senhora realidade virtual ai nossa gente que negócio mágico ô gian, ô gian, ô gian, ô gian, tá vendo pornô? não tô não, mas a gente pode ver, dá uma olhada aqui ó nossa, me caça pegada, não, nossa senhora, nossa não, deixa eu quero ver mais, sai peço da puta, não se esconde no armário não, nossa ô, armin, sai daí, peço da puta, esse cara é estranho oi, eu tô em outra dimensão, desculpa, tô vendo, tô vendo o bolsonaro pelado, deixa, desculpa ó, seguinte gente, hoje eu, gianzinho, gianzinho, é o gianzinho hoje eu tô aqui com o armin, que a gente vai fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês fazem, eles fazem né, quantas perguntas né eles fazem perguntas né, nossa senhora, que povo enxerido não, povo enxerido não, o pessoal gosta de saber da vida dos outros hein, mas eu não reclamo eu não reclamo que dá vídeo pra gente, não, dá vídeo, dá vídeo isso daí vai virar vídeo, vai virar vídeo, vai virar vídeo, essa pergunta para de piscar, não, seguinte gente, tamo aqui pra responder pergunta como eu já disse, vira vídeo, vai dar vídeo vira vídeo, é vídeo, deixa o like, faz o like aí ó, deixa o like, filha da puta esse é o meu like, comenta aí ó, comenta aí ó filha da puta você é meio ventrilo com as vezes né armin não, não não vemos o anão, não vemos o sacaninha não ó, vamos ver as perguntas, primeira pergunta primeira pergunta a menina da batata mandou batata? é, ela mandou ó, a menina da batata perguntou ô gian, por que tu deixa o arminho bulinar o cune peraí, eu não tinha calma que eu tô com dislexia tá com problema de dicção o sas que vem aqui, eu fumei o negocinho o sas que me deu um dereg também, eu tô querendo tá com cheiro estranho aqui em minha casa, você não sentiu não? é, eu tô sentindo, cheiro de erva ó, ô gian, por que tu deixa o arminho, arminha, bulinar o cune só porque ele é um anão careca miserável, não deixe bulinar o careca ah, o careca ó, eu não deixo ele bulinar o cune não na verdade eu bulino o cune também né é bom bulinar o cune eu gosto do cune o problema dele é que ele é careca sim eu te entendo sabe, por exemplo, quando bate o sol na careca dele a gente não consegue enxergar nada não, não consegue, nada, nada por isso que a gente odeia careca a gente fica assim ó ai 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 travei no lanço calma, alguém traz água traz água não precisa mais da água não precisa mais da água corta a água produção, corta a água mamaco, não precisa trazer não relaxa, fica de fora hoje calma é, hoje não mamaco, larga mamaco, larga a motosserra pelo amor de deus próxima pergunta tô travado meu braço travou tô vendo para de usar lança eu tô parando primo, eu juro eu tô parando mas é que esse negócio é bom demais não usem drogas não, não é não usem drogas próxima pergunta próxima pergunta Jean, se tu fosse o titã carroça tu seria um cavalo retira essa risada aí retira essa risada retira essa risada agora muito bom imaginei você assim como com o dedinho quebrado você vai sair da minha casa ó, não achei engraçada não dessa pergunta vamos para a próxima pergunta eu também não eu também não você é da puta ó, mas tem pergunta para você também ó, tem pergunta para você também agora é eu que vou achar engraçado Armin, o que você e a Anne são? manda namorados amante, o Bertold não sabe disso não fala isso vocês fazem queira um pó corta, corta tinha, a gente faz um um a gente faz umas massas de pizza era isso mesmo era, não era isso mesmo era isso era isso aí pega a massa e aí a massa assim ó aí fica girando o dedo você já viu como é que faz um barulho de uma pizza quando tu coloca ela no forno ela faz esse barulho aqui ó nunca ouviu esse barulho da pizza? próxima pergunta o Armin tá louco ele não para próxima pergunta ó, a próxima pergunta é Jean, se o Marco estivesse vivo você preferiria ele ou a Mikasa? o Marco é meu amigo uma Mikasa é uma gostosa a Mikasa é minha maravilhosa né? é a bunda da Mikasa? é o que? não, ficou maravilhosa nada você falou da bunda da Mikasa? não, eu falei que a curvatura dela é bonita ah, eu entendi a bunda da Mikasa não, eu não falo essas coisas eu falei a curvatura porra não, agora eu vou te falar uma coisa sobre o Marco eu descobri ah, eu também descobri você sabe o Reiner me contou que a culpa foi dele mas tudo bem logo em seguida ele me deu uma novinha que novinha? também quero saber disso aí eu gosto do Eren calma, calma é o contato do Reiner calma, calma eu não sei fala a pergunta pra ele depois você gosta do Eren? eu gosto do Eren sabe que eu odeio não, mas fala pra tu fala pra tu eu gosto dele eu tenho um leve sentimentinho com você eu tenho corta na edição chega, chega calma, calma caramba tá vendo? por isso que o pessoal tá me chamando de colossal ultimamente eu entendi essa eu gostei filha da puta ó, tem uma pergunta pra você também Armin, por que você não leva a Mikasa na praia? porque a Mikasa vai tá me beijando ela não vai poder tá na praia, né não? não, vai tá com o Eren não vai tá com ele eu vou levar ó, a gente já fez um plano você me pagou 30 30 real 30 real? muito pra me levar o Eren pra praia porque vocês acham que eu vou levar o Eren pra praia? é pra pegar ele pra ele também eu gosto dele ele tem que se dar bem é, eu vou beijar a Mikasa nesse dia aí depois tu vai me beijar ai, não é isso ó, eu não vou beijar ninguém, hein? corta isso, hein? Armin, eu peguei um editor lá o cara é bom é, eu não queria pagar muito é bom, é bom ele tá editando esses vídeos aí meu da internet é um priminho meu ele tem dois anos rapaz não pede pra ele o contato dele que eu também vou querer ele edita bem ele corta essas partes que a gente se beija tipo essa daqui ele vai cortar essa daqui ai, que delícia ai, vai cortar ai, que delícia ai, ai travei no lanço próxima pergunta gente, eu já tô aqui já faz quatro horas já vai ficar escuro ó, a próxima pergunta é Jean Cavalo boa pergunta ó, eu adorei começou não, não, não pera aí que comecei a dessa pergunta não não tá isso não corta corta, corta perguntaram aqui ó Jeanzinho por que ficar insistindo na Mikasa ela prefere o maluco suicida vem ficar comigo que eu te levo pra praia você me ensina a cavalgar eu vou ensinar o Armin a cavalgar hoje ai, ele falou que vai ficar deitado na cama e vai depois carrega gente, o Armin tá maluco hoje eu não sei o que tá acontecendo Armin, meu loirinho favorito o que você acha do Eren ter ficado só nos pegas com a Mikasa nos últimos vídeos o que você tá achando disso? é o Eren? uma merda não, eu vou falar uma coisa isso é segredo pra tu o Eren tá preso na casa dele e eu amarrei ele a polícia vai ver esse vídeo polícia não tem nada a ver com isso ela não tem nada a ver com isso, eu juro eu juro eu juro mas você tá com o ciúminho? você tá com o ciúminho dele com a Mikasa? eu tô, fala pra você eu tô é, eu tô mas logo o nosso plano vai se concretizar vocês vão pra praia lá você vai poder dar drogas pra ele até ele beijar sua boca e eu vou poder ficar com a Mikasa e ter minha chance nossa Mikasa Mikasa calma, não trava nada não trava no lanço Mikasa Gea não nossa, não tá bem Gea gente, chama ambulância meu Deus mamaco, chama mamaco preciso de uma reanimação mamaco, vem cá mamaco reanima, reanima, reanima tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem não precisa, não precisa, não precisa calma, calma, calma não entra dentro daquele armário esse daqui esse aí não, eu vou pegar um pouco de água não entra dentro desse armário gente, eu vou eu decidi pegar a câmera aqui a Armin foi ali no banheiro então eu vou aproveitar eita, tá travando tenta aproveitar que ele foi ali e eu vou dar uma olhada no que tem no armário ali né, calma aí deixa eu ver deixa eu ver ué, não tem nada ué, o que que tem no armário? ué, ué, ué ué, ué ué, ué ué, ué deixa eu, deixa eu, deixa eu tirar calma, calma, vai ficar tudo a minha, eu acabei de descobrir seu segredo eu, 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 eu vi ali que tinha um, 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 é Ele tá ali dentro ainda Gente, era pra ter outro vídeo No canal agora do Armindo A gente respondendo perguntas, mas eu acho que eu vou ser Preso, gente, então eu não vou Eu não vou Dar palco pra assassino aqui não Ó, ele tá sequestrando o Eren Vou mandar isso daqui pro da Atena, não vai ter parte 2 Era pra ter duas partes Mas agora não vai ter, porque senão A polícia vai comer meu cu Junto com o Bolsonaro, gente, eu acho que eu Gente, eu acho que eu despistei Ai, ai, Armin Armin, calma, Armin Vai ter parte 2 sim Vai ter parte 2 sim Ah, não, Armin, Armin, não